olha galera o serviço aqui do banheiro o serviço desse ali é só concreto aquele lado de lá ali não dá vazamento de jeito nenhum eu assino embaixo ali é concreto o branco lá tudo lá é concreto agora aqui olha a terra e está dando vazamento lá no lado direito do banheiro pessoal perto da descarga onde nós colocamos lá encontrei aqui esse filho de Deus para fazer esse serviço aqui e a partir dele vai só trabalhar com a gente gente boa aí Deus abençoe é isso aí meu amigo banheirozinho aqui pessoal bacana viu vai ficar top de luxo aqui galera aqui é sofrimento viu rapazinho aí tem serviço modo não tem Genildo na construção não existe serviço mole então você quer ser feliz então meu irmão a gente só é feliz assim a gente trabalhando a gente dando duro no amor de Deus na paz na saúde e na felicidade olha aí Deus seja louvado meu irmão encontrei aqui essa pessoa aqui é como se fosse enviado por um anjo de Deus menina aqui é trabalhador graças a Deus eu sozinho aqui não faria isso sozinho de jeito nenhum aqui foi o que fiz pessoal lá de cá sozinho quebrei mas a gente tem pressão alta aí o serviço tem que andar com o companheiro do lado porque se não for não dá certo não é isso aí Deus seja louvado galera serviço quase concluído preocupação minha sabe qual é não tocar nesse cano entendeu não não quebra assim para lá que é melhor por favor genilda assim quebra assim para lá que é melhor não porque o cano vai para baixo eu tenho medo dele quebrar aqui entendeu vai lá sim pode quebrar o cano não isso vai pessoal serviço aqui é bruto pessoal não quebra quebra assim agora isso aí vou dar uma quebradinha assim assim daqui para cá isso vai pode quebrar para cá vamos lá isso para cá isso vai saindo todinho aqui daqui quebra de pouquinho em pouquinho genio é isso genio aí devagarzinho né mesmo jeito no meio aqui agora por favor genio no meio aí opa o cano vamos mexer nesse cano vamos fazer a limpeza todinha agora entendeu vamos buscar logo uma massa logo lá embaixo aí quando vem a massa a gente limpa isso aí entendeu pode juntar aqui glória a Deus pessoal o serviço é assim ó serviço rápido é isso detectamos o vazamento lá no canto da parede meu amiguinho está aí olha só o filé e a gente tem que comprar o anel de vedação do cano e tenho que conseguir ali um canozinho de 100 de 20 centímetros entendeu para a gente botar e serra depois não é isso é isso